É também, mano. Coisa de tudo da hora, mano. Ou senão o sapo... Eu assisto como é no vídeo, sei lá. Daí é só. Eu assisto como é no vídeo. Eu assisto como é no vídeo. Eu até falei isso. O cara vai pegar o Y e não vai ter dificuldade.